Vamos lá, pessoal! Bem bolado, hein? Muito bem bolado! É tudo anão? Podem vir! Eu vou pedir pra vocês aguardarem aqui, por favor. Eu vou buscar uns que chegaram lá no estoque ainda, tá? Só um minutinho. Olha, essa coleção é nova que chegou. Se vocês quiserem dar uma olhada... Categoria essa aí. Nossa, você vê que é isso? É muito boa! É muito boa! Muito boa! Muito bem feita! Muito boa! Parabéns! Muito boa! Eu tenho aqui nessa coleção nova... Eu vou buscar aqui, tá? Só um minuto. Que coisa bem feita, hein? Só a criatividade já vale a câmera, né? Só a criatividade. Que coisa bem feita! É muito boa! Que coisa bem feita? A apresentação dos anões perfeita. O susto é o que tem menos importância aí. A criatividade é que é um espetáculo. Muito bem bolada essa câmera. Muito bem. Uma das melhores. A apresentação dos anões perfeita. 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 A apresentação dos anões perfeita.